Fala aí galera, bom dia! Ontem eu nem filmei o treino, mas aí eu pego uma voltinha do treino de hoje, vou colocar amanhã e tal, a gente dá um jeitinho e vambora, né? Hoje é domingo, dia de corrida, ontem eu disse que o dianteiro da minha moto tava empenado, mas a gente já tá trocando, eu tô aqui com o Cezinha de Portel. E aí Cezinha? Tá bom. São o filé? Tá bom, aqui com a Eto Garcia aqui, dando uma coisa pra ele e um abraço pra Portel lá, pra todo mundo lá. Fechou, é nóis então galera, trocar o disco aqui e já já bora treinar aí, porque mais tarde tem corrida e tem que acelerar que os moleques estão fortes. Bora! Ô galera, essa aí é a categoria que eu falei, aquela lá ó, eu tô no NEM né, NEM MX2, NEM MX3. Nosso piloto, ó a nossa garota da placa ali, moleque, ó, nosso piloto é um meia-siga, tá do lado da casinha, ó. Vambora, uuuuuh! Vambora! 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 Nosso piloto tá em quinto, o Ezo. Vambora! 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 Eu acho que o índio já é o quarto, hein! É, o índio já é o quarto, moleque! E sim! Vambora! Eu ia pegar o primeiro né galera Mas eu fiquei com pena que meus amigos estão treinando demais É o build, é o build Olha o fotógrafo Ex-piloto, ex-piloto Ex-piloto, ex-piloto Já, já é dois, vamos embora Ex-piloto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Galera, o Elitinho correu aqui na Nacional A, se posicionou muito bem, fez um primeiro, ele gravou o vídeo aqui na GoPro, mas tarde ele vai estar e mandar aí pra vocês. Vem descendo ali, ó. Ah, ele tá de boa demais. Caverinha passando ali no meio da pista, desgraçado. Aqui quem tá falando é o Matheus Barroso, viu, galera. Vamos pegar aqui o Elitinho descendo. Lá vem o Elitinho. Ah, esse aqui que tá passando em último é o Enzo Oliveira, filho do Emerson da Pitanat. Isso aí, galera. Corrida aqui no CD Pitanat. Aqui é a pistola que vocês conhecem. Velhinho me destruindo, moço. Tá doido. E aí, galera, eu vou dar um tempo aqui na filmagem. Acabou de largar a bateria, não tem nem dois minutos. Quando tiver faltando, sei lá, uns dois minutos pra bateria, pra terminar, eu venho aqui e gravo de novo. Vamos só esperar o Elitinho passar aqui na roupa de chegada. Olha aí, gente. Matheus Crisma, eu vou ficar aí. Aí, o Elitinho. Matheus Crisma. Valeu, falou, galera. O Elitinho fazendo a última volta dele. O Elitinho aí fazendo a última volta dele da MX1. E o primeiro colocado tá, sei lá, o segundo colocado tá uns três segundos na frente dele pra ele dar uma volta no segundo. A gente precisa falar que é, não, né? Não, não. Olha o Juvito acelerando pra não deixar. Olha lá, a última volta, o Juvito tá em segundo e o Elitinho dá uma volta nele. Mas ainda tem mais um, é bandeirada. Não. Já é bandeirada. E aí, o Elitinho. E aí, o Elitinho. E aí, o Elitinho. Já tá tirado as d disso. E aí, o Elitinho. E aí, Juvito. É isso aí galera, acabou a corrida aqui, o Mundinho por ser burro não quis tomar uma volta, mas tem que dar uma volta sozinha agora, olha lá, dando a volta dele. Ele tinha tirado transponder, caveirinha na área, ventão. É nóis galera, falou! Vai, premiação aqui, recebendo, primeiro ficou o Hélio Garcia, segundo ficou o Mundinho João Vito, e terceiro ficou o FK Racing de Goiânia, e quarto ficou Jonathan, Jonathan, e quinto Enzo Oliveira. Finalizando aqui a Copa Vitanati, MX1. Falou galera! O que é isso? O que é isso?